A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Fala a utilidade de um almoço cantar de família, sabe fazer um encadelo, é? Não adianta fugir não! Volta aqui! É melhor! Francisco! E o Francisco Jeremias? Tá, Francisco! Passa pra dentro! Aliás, Dona Inácio Alves! Vou me explica! Poxa! Inácio Alves! Dona Inácio Alves, tá fugindo! Já tá com medo! Tá com medo! Vamos, senhoras! Deixem de serem enrolados! Vamos se acomodando aqui! Tudo de pé! Realmente, Dona Inácio foi vendo as famílias se organizarem. A tônica da política do Império foi de imposição. Os figurões da cúpula administrativa eram pessoas desligadas dos interesses regionais. Eis o oficialismo centralizador! Um teatro de bonetos onde títeres encenavam uma farsa eleitoral. Uns fingiam eleger, os outros serem eleitos. Todos fingiam! Bem... É... Primeiro acusado. O devedor da fazenda real, Francisco José Raimundo. Acutação? Desvio de substanciais e vultuosas somas da antiga casa de fundição. Ihhh! Averiguada, na verdade, pela bevasta fama de Lalau. Ah! Lalau! Cultivada pelo réu. O que declara o acusado... Por favor, leia! Arroz, meu! Roca, vozes, Francisco, refrescada, memória, ao lembrar do jantar da casa do padre. Onde, pássico, curiosamente, discutiu a subição da verba em questão. 40% para o governador... É moço! 40% para o padre... E 20% para... Está claro, excelentíssimo! Que foi somente um equilíbrio administrativo! O Chico! Sempre foi um homem de bem! Trabalhador e honrado! Hummm! Já não se pode dizer o mesmo! De dominácia Alves! E vem audiência! Sob a acusação de que há 24 vezes! Em crime de adultério! Uhhh! 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 O desse posto sem durch! Um... A mensagem de adultério! Uhhh! 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 Na verdadeira! No exame... Você não sabe o conceito mesmo! Das 24 ocultações, o desembargador comprovou só uma verdadeira! Já o resto, imputações falsas! Salvo o dia santo em que recebi na capela de Nossa Senhora da Abadir, irmão para o qual o padre convidou para os corpos. Realmente, a República chegou e ficou. Chegou com dois meses de atraso e aí chegou. Coriás também participaria do baile da República. Ela que seria o prenúncio da modernidade. Ah, mas essa já é uma outra história. Por um outro lugar, de um outro espetáculo. Oh, lágrimas que eu quero passar. Oh, lágrimas que eu quero passar. Sou da República, não posso negar. Sou da República, não posso negar. Oh, lágrimas que eu quero passar. Oh, lágrimas que eu quero passar. O espetáculo aqui vai acabar. Mas o Goiânia vai continuar. Vai continuar. Oh, lágrimas que eu quero passar. Mas não posso negar. Sou da República, não posso negar. Oh, lágrimas que eu quero passar. Oh, lágrimas que eu quero passar. O espetáculo aqui vai acabar. Meu nome é Guti Fraga, sou ator e diretor e criador do Nós do Morro. Eu acho que tudo que mobiliza em prol da arte para discutir o coletivo e discutir a arte, eu acho que é importante. Eu acho que todo festival, todo encontro de arte é de uma importância no sentido de discutirmos a arte atual, de multiplicarmos, de criarmos essa teia. Eu acho que nós cada vez mais, eu sempre digo que atualmente nós trabalhamos a ideia da teia, tem a teia do bem. Eu acho que a arte cria esse caminho da teia do bem. A arte, num mundo onde é fechado por muros, trabalhar com a sensibilidade do ser humano é algo extraordinário. Além de que a arte é um formador de seres capazes de pensar o mundo de outra forma. É através desse conta-goto que cada artista acrescenta que nós vamos, então, sedimentando o nosso sonho e também o reconhecimento da nossa categoria. Cada dia mais, um aprender com o outro e estar podendo construir um mundo melhor aí, através dessas trocas de experiências. Um estar disponível que o festival traz, que eu acho que isso em si é importante na sociedade que nós vivemos. Som, tá ouvindo? Tá ouvindo? Tá ouvindo? Alô, som? Boa noite, como vão todos? Tudo bem? Tudo certo? O que vai ter? É cinema? É cinema que vai ter? O pessoal que tá de pé pagou mais barato. Não, mas não trocar. Quem tá sentado, levanta, pra quem tá de pé poder sentar. Vamos, gente, movimento, vai. Vamos se movimentar, vamos movimentar. Vamos se movimentando, vamos lá. É interativo, a gente precisa dessa interação pra poder não, né? Vocês três aqui, vocês dois vêm pra cá. O baixinho, vem pra cá. Com esse cabelo aqui, meu, tem que ficar no fundão, né? Ó o mundo aqui, ó. Pé grande, bota o cabelo, tô a pé de gésio. Oitada dela, não tá vendo nada. Não enxerga nada, baixinho, atrás da minha. Fica de pé, fica de pé, fica de pé, tô falando, fica de pé. Ele diz que um comediante amador acha que é engraçado você se vestir de velhinha, colocar uma piroca ou um chale, se sentar numa cadeira de rodas e descer ladeira abaixo, derrubando as latas de lixo, atropelando os cachorrinhos. E quando chegar lá embaixo, se espatipar contra um muro de pedras. Um comediante profissional sabe que isso tem que ser feito com uma velhinha de verdade. Não, 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 não. Muito obrigado, muito obrigado. Cara, é fundamental. Os festivais, uma importância primordial é promover a troca de informação, saber o que está sendo produzido de cultura nos outros eixos. É ridículo você ter um país onde só São Paulo e Rio, Porto Alegre consegue ter uma independência, mas também circula pouco, a informação não vem. Então, o festival é a única possibilidade de você ter esse encontro com a produção local, trocar informação. Você quer ser artista, quer dizer, desiste, não é brincadeira. Persistência é a palavra, eu acho, porque você não pode buscar uma profissão, você não vai, é difícil mesmo, você vai viver do que você faz. É quase que um sacerdócio. Então, por isso, as pessoas que estão fazendo arte, elas têm que fazer aquilo, porque é quase que a maneira de elas respirarem. Eu sou o Diego Lobo, toco viola caipira, estamos aqui na oficina do Marcelo Maia, aprendendo a música popular. A minha oficina é conscientizar a garotada da música e do caminho da música popular, e de como é feito, e como é a cabeça do músico, como deve funcionar. E para se um dia eles virarem profissionais, eles já pelo menos saberem o caminho que eles devem seguir. O De Volta ao Samba é composto por, antes de mais nada, amigos, né? Pessoas que se encontraram, que gostam de músicas, né? De música popular brasileira, do samba brasileiro, né? E a gente veio nessa proposta, a gente se encontrou há quatro anos, quase quatro anos, né? Nessa proposta de trazer de volta o samba. Música Música Chicas, são quatro mulheres completamente diferentes. Foi muito por acaso o que aconteceu, acho que foi o destino mesmo que juntou a gente. O encontro musical é muito forte, graças a Deus. Música 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 O 12º Festival de Artes Enredo em Redes, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, aconteceu no Campus IFG da Histórica Cidade de Goiás, antiga capital do Estado, de 17 a 22 de novembro de 2014. Música Com o objetivo de formar e transformar cidadãos, o Festival de Artes de Goiás teve nessa edição mais de 60 atividades e todas foram gratuitas para alunos do IFG e também para a comunidade. A edição desse ano marca os 105 anos do IFG, cuja história teve início na antiga Vila Boa, com a criação por decreto em 23 de setembro de 1909, da Escola de Aprendizes Artífices, primeira instituição no Estado voltada para a formação técnica profissional. Com uma grande estrutura, o IFG recebeu centenas de pessoas de várias partes do país. Sou de Arapraca, Lagoas e estou no Festival de Goiás. Eu estou curtindo o Festival de Artes de Goiás e sou de Recife, Pernambuco. Sou de Maceió e também estou aqui no festival. Eu estou amando o festival e eu vim de Lusiana. Música O 12º Festival de Artes Enredo em Redes ofereceu aos alunos o despertar do artista. Pôde agregar conhecimentos, trocar ideias, valorizar a arte, ultrapassar limites e vivenciar a emoção do público. O evento tem essa possibilidade de integração entre as pessoas do Instituto, a comunidade interna com a comunidade externa. Um evento que traz para todos os que participam nessa ideia de vivência, de crescimento como pessoas. Olha, para o UFG significa um amadurecimento da instituição, no sentido de abrigar várias áreas de conhecimento e dar a elas condições de se expressar, refletir e ao mesmo tempo mostrar a riqueza, o panorama que cada uma delas representa. Nós pretendemos com esse evento entrelaçar as diversas artes. Nós temos pelo menos cinco linguagens, cinco áreas contempladas nesse festival. É a música, o teatro, o cinema, as artes visuais e a dança. A antiga Vila Boa esteve em festa e a cultura se espalhou pela cidade. Dezenas de oficinas foram oferecidas em salas de aula, nas ruas, museus, igrejas e palcos, em todo canto, em toda parte. Não é fácil organizar um evento desse tamanho, com a proporção que a gente queria, envolvendo quase 15 campos. Então, a primeira coisa para a gente montar a coordenação geral foi que a gente tivesse um representante de cada campus, pelo menos, para falar um pouco do ensino, para se sentir representado, representando a sua linguagem na coordenação, na curadoria desse festival. A gente está incluindo a linguagem do audiovisual, que até então, até o festival passado, não tinha uma representatividade, porque a gente não tinha professores no Instituto dessa linguagem. Além das oficinas, teve também palestras, performances, apresentações musicais e teatrais, Exposições e mostras de fotografia e audiovisual. Além de discussões acadêmicas no campo da filosofia e das artes, enfatizando a multiplicidade e a variedade não só das linguagens, mas dos discursos e pensamentos artísticos. O Instituto Federal de Goiás, mais uma vez, se superou e reuniu pessoas de várias idades, crenças e raças, com um único objetivo, a educação e a formação do aluno. Audiovisual, como a gente sabe, é a mistura de vídeo com som. E eu sempre gostei, eu sempre busquei isso, principalmente nos filmes. São oportunidades super importantes para o indivíduo na sua formação acadêmica e na formação do indivíduo mesmo como ser humano. O que dá mais preparação para você como aluno, fora a liberdade que eles oferecem para a gente, que acho que requer do aluno muita responsabilidade, e foi por isso. O acontecimento do Festival de Artes é sempre muito preparado e esperado. E na cidade de Goiás tem uma emoção muito especial. O campus IFG da cidade faz parte desta história de sucesso dos 12 anos de existência. E não há outra pessoa para falar melhor sobre este assunto do que o idealizador desta grande obra, e homenageado em 2014. O saudoso professor Reginaldo Sade, que lá atrás, bem no início, já sabia o valor e o significado da cultura e da arte na educação. Reginaldo Sade se foi, faleceu em 2014, e deixou o seu legado para a nossa cultura. Nesse vídeo gravado pela TV UFG em 2012, Sade falou sobre a criação e a importância do Festival de Artes da cidade de Goiás. Sou um músico formado pela UNB, professor de teatro. O Festival de Artes nasceu porque é o seguinte, Eu, nas minhas andanças pelo mundo, pelo Brasil, eu trabalhei com muita gente boa, muita gente séria, no Rio, São Paulo, Maranhão, onde eu morei. E eu quis juntar essas pessoas. E aí nasceu o primeiro festival, foi bem simplesinhos, bem simples. O segundo, já começamos a trazer gente de fora, já começamos a receber uma ajuda mais substancial, para religar a memória. O professor Reginaldo Sade foi homenageado no festival em 2013. É com essas imagens que, mais uma vez, prestamos nossa homenagem a ele. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás. Educação que, através da arte, transforma vidas. A CRECCEção, Ciência e Tecnologia de Goiás Música Comigo, meu, tô na capa da revista Fiu, 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 fiu Fiu, 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 fiu Criar decências e indecências Fiu, 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 fiu Fiu, 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 fiu Fiu, 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 fiu Mas o papinó queria saber quando chegou o grande dia, o grande momento de momento em tempo. Eu tinha! O Festival 2015 tem uma temática bastante provocativa. A programação de oficinas passou por um processo de curadoria. A gente recebeu várias propostas de oficineiros da cidade de Goiás, do estado de Goiás, de várias instituições e também de outros lugares do Brasil. E, de uma forma ou de outra, essas oficinas tentam dialogar com o tema do festival, que é Corpo Indecente. Bumam, 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 Ei! Luba, 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 l Os professores de todo o Brasil e do Instituto Federal de Goiás se reuniram em Itumbiara durante o 14º Festival de Artes de Goiás. O evento é um dos maiores movimentos de cultura do Estado e começou, é claro, com muita arte. O Festival de Artes de Goiás está na sua 14ª edição. Hoje nós podemos dizer que eles se transformam em um dos maiores eventos de arte e cultura do Estado de Goiás. São mais de 120 atrações para este que eu posso chamar de grande festival de artes e cultura do Estado de Goiás. A gente já tinha uma expectativa muito grande de que ele acontecesse em Itumbiara, justamente para a gente promover esse contato da arte, da cultura com algumas modalidades que normalmente a gente não tem a oportunidade de vivenciar aqui na nossa cidade. Flávia é de Alagoas. Veio para o festival com um grupo de mais de 30 pessoas. Foram dois dias na estrada, mas ela garante que o longo trajeto para chegar aqui valeu cada minuto. É gratificante chegar aqui e ver que a arte está sendo valorizada. Com o tema Poética, esta edição abriu espaço para reflexão sobre a ética na política, educação, sociedade e escola. O Festival de Artes sempre refletiu temas sensíveis da sociedade. É um momento em que o Instituto Federal, a partir da arte e da cultura, quer discutir com a sociedade alguns temas relevantes. Esse tema surge principalmente a partir do contexto de crise, crises institucionais, crises políticas e sociais que o Brasil está vivendo nesses últimos anos. A comissão que elaborou o festival discutiu e chegou-se no consenso de que esse tema era muito relevante para o nosso momento. Que discute o papel da arte na sociedade, como a arte pode comentar a política e a ética nas relações políticas humanas. O cenário está montado. Os artistas prontos para entrar em cena. O espetáculo só está começando. Nas praças, ruas, salas e palcos, uma mistura de traços, imagens, movimentos, experimentos, vozes e sons. Muita arte e interação com o público. Eu amei as melodias e eu me emocionei. Durante os quatro dias do 14º Festival de Artes de Goiás, o público pôde assistir a 120 atrações apresentadas pela cidade. Eu ia dando uma idinha ali no banco, né? Aí eu vi aqui o teatro, achei divertido, interessante, né? Aí resolvi dar uma parada, que é uma coisa que devia ter mais, né? Para a cidade. No evento foram realizadas cerca de 30 oficinas de dança, artes visuais, teatro, audiovisual, música, literatura e interartes. Eu achei muito legal, muito interessante. Eu nunca imaginei fazer isso. É a primeira vez do Cirquinho do Revirado em Goiás, né? E nesse festival maravilhoso, né? Festival de Artes, o que é legal desse festival é que a gente está acostumado a ir em festivais de teatro, né? Mas aqui a gente percebe que são todas as linguagens das artes, assim, e uma galera muito legal, sabe? Que vem de tudo que é lugar. Está muito pulsante aqui o festival, muito legal para a gente estar aqui. Enquanto a arte vai ocupando os espaços e é percebido, olha só, em cada detalhe, professores de institutos federais de todo o Brasil discutem ensino, pesquisa e extensão no segundo encontro de professores de arte dos IEFs. Esse encontro, que é o segundo encontro de professores de arte dos institutos federais, é para a gente discutir o ensino de arte nos nossos espaços, nos nossos institutos. Os quatro dias do festival foram um verdadeiro espetáculo de interação, talento, cultura, conhecimento e diversão. Dias que ficarão registrados na história de quem passou por aqui. E aí Dias que ficarão registrados na história de arte dos IEFs. Dias que ficarão registradora.